É, vamos trazer um grande cantor, realmente um compositor, é rock, é não rock, é rock, é não rock, canta de tudo, realmente é um astro, por onde ele canta é sucesso em todo o Brasil, o nosso querido José Henrique, chega aqui garoto, aí garoto, chega aqui, pega esse microfone, isso aí, isso aí mesmo, pega aí, está no ar, solta o som maestro. É, Bracão, amigo, tudo bem com você? É, tá bom, rapaz, é imenso poder te rever novamente, e toda essa galera maravilhosa aqui, dessa emissora, essa dupla maravilhosa que cantou aí, todo o pessoal que está nos acompanhando aqui da América Latina, da América Central, especialmente da cidade do Mauro, São Caetano do Sul. Essa coisa boa! Para bailar a bomba, para bailar a bomba, e necessita uma poca de graça, uma poca de graça, pra mim parte, aí arriba, aí arriba, aí arriba, aí arriba, aí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Eu não sou marioro, eu não sou marioro, eu sou capitão, sou capitão, sou capitão, sou capitão. Bamba, para bailar a bomba, para bailar a bomba, se necessita uma poca de graça, uma poca de graça, pra mim parte, aí arriba, aí arriba. Bamba, para bailar a bomba, se necessiteram,icker e quem dá a bomba e Untoos. Vai lá, eğlas dentes para os cargadores. Arriba, arriba Para bailar na bomba Para bailar na bomba Você precisa de uma boca de graça Uma boca de graça pra mim e pra ti Arriba, arriba Ai, arriba, ai, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba É isto aí, amigos! É viva a América Central e América do Sul Alguém, meus muchachos, meus muchachos! Sucesso, é só sucesso! Eita, coisa boa, rapaz! É bom demais, né? Rapaz, José Henrique É muito bom! Vai mais uma música, amanhã! Vamos mandar agora um casco brasileiro! Alô, povo brasileiro! Alô, São Paulo, meu rio de janeiro! Aumenta aí! Vale, vale, vale tudo Vale, vale tudo Fale o que quiser Fale o que vier Só não vale do seu homem com homem E nem mulher com mulher O resto vale! Alô, povo brasileiro! Alô, São Caetano, meu rio de janeiro! Alô, América Latina! Alô, Brasil! Segura! Vale, vale tudo Vale, vale tudo Fale o que quiser Fale o que vier Só não vale dançar homem com homem E nem mulher com mulher O resto vale! Eita, tia! Alô, povo brasileiro! Alô, América Latina! Alô, América Central! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Fale o que quiser Fale o que vier Só não vale dançar homem com homem E nem mulher com mulher O resto vale O resto vale! Tchê, tchê, tchê! Sucesso, é só sucesso Vale Vale tudo Vale Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Alô, Brasil! Eita, coisa boa! Alô, Luro! Isso é tudo Isso é tudo que a gente quer Os internautas gostam É, é, só o Doce de Maia, né? É bom demais, é bom demais Essa é a música dele, né? Bom demais estar aqui com vocês É um prazer imenso receber você mais uma vez aqui no nosso programa Louro, Lourenço e Leia Aqui na Amaral TV Parabéns Cantar muito mesmo, né? Parabéns pra você É sucesso mesmo garantido Obrigado, Louro Eu agradeço a você Agradeço a Leia Agradeço a todos vocês que estão aqui Que estão aí pela internet nos prestigiando E... Posso aproveitar a oportunidade aqui e dar uma olhada? Pode, à vontade Pra quem quiser contratar um show do José Henrique, vulgo Chico É só ligar 11 98798 8039 Ou 11 9 7487 9944 E quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, a minha obra Entra no YouTube Que vocês vão poder acompanhar o meu trabalho E também o trabalho do Louro Lourenço e da Leia Mendoza Entra no YouTube Esse programa que vocês vão ver lá Assim como outros que foram e que serão gravados E quem quiser também pode entrar no Facebook Procura lá José Henrique Oswaldo Pode me adicionar E tem umas duas páginas que eu coloquei lá Que vocês vão adorar pra vocês conhecerem Que é Piratas na América do Sul S.A. É uma página dedicada pra artistas que nem nós Que tem talento, mas tem pouco espaço na mídia E hoje não tem nenhum Vocês podem ir lá divulgar o trabalho de vocês Ir lá pra conhecer também E tem uma outra página que eu criei Que é a Walking World Music Onde eu compartilho tudo que é de bom no Brasil e no mundo De som, de bus, de jazz, de country De MPD, Walking World Tanto em psicografia, foto, vídeo Fica à vontade E pra finalizar, uma página de curso religioso cristão Que eu criei Que é Missões Evangelísticas Chama Pentecostal É uma obra da RCC Vocês vão encontrar diversas pregações Com padres, pastores Depoimentos, testemunhos Fica à vontade Tudo com vocês É só entrar no Facebook Ou se não no Youtube Pra vocês conhecerem o meu trabalho E essas obras Um abração pra todos vocês E um beijão pra Leia aqui E pro Nuno Lourenço Obrigada Eu vou só...